E mais um mês aí chegou ao final, né? Mês de agosto que passou, inclusive foi rápido dessa vez, eu vi até algumas brincadeiras na internet, né? Que o mês de agosto ele é um mês longo, mas dessa vez ele passou depressa, né gente? E eis que eu trago pra vocês aqui quais foram as fragrâncias mais usadas, os queridinhos, os mais repetidos, em que momentos também eu usei essas fragrâncias aqui. Então espero muito que vocês curtam aí esse vídeo, se inscreve aí no canal, assim você não perde nada que eu posto por aqui. Meu Instagram, arroba Thaís Pimentel, oficial, e o link do curso online de perfumaria deixo sempre pra vocês aí também nos comentários, vão lá conhecer. Lá você vai ter diversas aulas que vão te ajudar a escolher o perfume pra você, a melhorar a fixação na pele, como armazenar os seus perfumes, como começar uma coleção de fragrâncias, diferenças entre eles, e dicas também de como acertar na escolha do presente, né gente? Afinal, hoje em dia também é uma excelente opção de presente dar um perfume pra uma pessoa, mas a gente fica naquela expectativa de será que vai gostar, né? Então tem diversas dicas, sim, de como acertar nessa escolha. Vai lá conhecer o curso que eu tenho certeza que vocês irão amar. Então, gente, esse mês aqui, de agosto, tiveram dias que foram bem frios por aqui, inclusive dias bem gelados, e aí de repente, depois de 3, 4 dias, fazer aquele solzão de 30 graus durante o dia, uma loucura. Então foi bem complicado, assim, no quesito perfume, né? Porque de repente eu estava usando uma bomba num dia aproveitando o frio, e aí de repente no dia seguinte eu já amanhecia com aquele calor que aquela bomba não casava mais, sabe? Então foi meio complicado esse mês aqui, testei algumas novidades também, mas confesso pra vocês que sim, tive os que eu repeti ali, que eu fiquei mais, diria pra vocês, mais controlada ali, por causa dessas mudanças de temperatura mesmo, tá? Então salvei os queridinhos aqui pra vocês. Vou começar com uma fragrância da Eden Perfumes, gente, que é o número 21, e ele é inspirado no Armani Cold. E esse perfume é engraçado porque, assim, eu já tinha testado ele da Eden, eu tenho até um outro frasco antigo dele aqui. Já havia amado, acho que eu até já fiz vídeo dele aí pra vocês. E eis que eu tinha a visão dele de um perfume mais abaunilhado, assim, de um perfume mais frio pro frio e tudo mais. E aí quando eles me mandaram essa nova remessa de fragrâncias nas embalagens novas, veio ele de novo, né? E aí no dia que ele chegou aqui, tava um clima assim meio quente, meio frio, tava na indecisão. E aí eu saí borrifando ele, nossa, ele ficou tão bom na pele. Eu falei, nossa, gente, eu tinha a sensação de esse perfume ser mais invernal, né? E eis que não, sabe? Ele ficou maravilhoso. E aí depois desses dias, continuou fazendo, foi uma semana quente por aqui, e eu dei uma viciadinha, fiquei usando ele. Então o número 21, tá, gente? Inspirado no Armani Cold. Aí depois até entrei no site da Eden pra relembrar as notas dele, né? E a Eden coloca ele realmente como um perfume que é pro dia a dia, como um perfume encantador, viciante. Coloca ele como um perfume também diurno, de presença, mas ao mesmo tempo versátil, sabe? Assim que eles descrevem essa fragrância. Eu falei, nossa, a percepção dele está totalmente de acordo com a minha, assim que eu tô tendo agora reutilizando, né? Essa fragrância relembrando esse cheiro. Então ele tá realmente incrível, tá, gente? Armani Cold é uma joia aí, né, de Armani. Ele foi lançado já há bastante tempo. É um perfume que tem uma baunilha bem incrível de fundo, mas ali no meio, na saída, ele tem frescor, ele consegue misturar uma nuancezinha meio cítrica com essa nuance mais adocicada da baunilha. Então você consegue brincar com essa fragrância, sabe? Ele sai fresco e daqui a pouco ele tá um pouco mais marcante por conta dessa baunilha. Mas em nenhum momento ele vira uma bomba doce ou uma fragrância especificamente para o frio ou especificamente para o calor. Ele vai ficar bonito em diversas ocasiões, em diversos climas. E ele é um perfume que marca a presença, tá, gente? Então o número 21 da Eden tá maravilhoso. Ele tá exalando super bem. Um pouquinho que você passa, assim, as pessoas já sentem, sabe? Ele tá realmente, assim, incrível, tá, gente? Então eu dei uma viciadinha nele esse mês aqui. Adorei usar ele. E eu acho que eu vou, com certeza, fazer um melhor uso dele mesmo nas épocas mais quentes. Porque eu tinha uma visão dele de ser um perfume mais pro frio, assim. E não, tá, gente? Dá pra usar tranquilamente. E aí, partindo, né, para um perfume que eu resgatei aqui das minhas coisas. Teve um dia que eu tava organizando aqui. Eu falei, nossa, queria passar um perfume que tivesse cheirinho de shampoo. Eu fiz essa lembrança na memória, né? Falei, cheirinho de shampoo. Aí na hora me veio ele. Falei, ai, o blush, o Burberry na versão blush. Gente, como esse perfume é bom. Ele é uma delícia, né? E eu tenho ele aqui comigo. E aí, como entrou agora nessa época mais invernal, ele foi ficando meio de ladinho, assim. Mas ele é uma fragrância também de ano inteiro. Eu amo esse perfume aqui. Ele lembra cheirinho de shampoo. Ele é fresco. Ele é floral. Ao mesmo tempo, ele combina com dia a dia, sabe? Ele serve pra ser essa natura olfativa também. Tem pessoas que são viciadas nele, que usam só ele. Não querem trocar de jeito nenhum. Vocês encontram essa fragrância original lá no site da Dye Imports, tá, gente? Nosso cupom lá é o TAI5. E a Dye trabalha também com diversas outras fragrâncias importadas. Lá também tem decantes, tem miniaturas. Sempre tem lançamento, novidade por lá. Então, não deixem de conhecer o site da Dye de super confiança, tá? E veio de lá essa fragrância aqui. E, gente, ele realmente é incrível, né? Esse daqui são, assim, os três Burberries que eu amo. A versão Eau de Parfum, que inclusive eu tenho uma miniatura dele aqui, porque o meu frasco do Eau de Parfum já era, né? Acabou. Essa daqui que é a Blush, que eu amo também. Esse perfume eu já tive dele menor. Agora eu tô com esse grande aqui. E o Black, né, gente? O Black também é um querido da vida pra mim. É um perfume que tem pêssego, que tem mais frutas lá, né? Ele, sim, eu acho que é um pouco mais noturno, um pouco mais invernal. Agora, esse daqui não. Ele é bem dia-a-dia, gostoso até no pós-banho. Então, esse mês aqui eu dei também várias usadas nele, nos dias que eu queria um certo frescor, ao mesmo tempo, sem estar sem perfume, sabe? Tem dias que a gente quer aquele perfume mais segundo a pele, que não quer aquela bomba, mas quer sentir o cheiro, sabe? E ele é assim, sabe? Eu acho que ele é na medida. E aí, vamos para as novidades que também deram a viciada nesse mês aqui, tá? Uma delas foi o Body Splash do 212Vip Rosé. Eu fiz até um videozinho aí pra vocês, tá lá no Shorts e lá no Instagram também, sobre, né, se vale a pena investir nesse daqui ou se vale a pena investir no perfume, né? Eu tenho o perfume 212Vip Rosé aqui comigo, que é uma fragrância que eu gosto muito. Já usei também em diversas ocasiões. E sempre esse Body Splash, né, ficava vindo ali. Eu sempre tenho promoção dele no site da Época Cosméticos. Eu sempre compartilho essas promoções com vocês, tanto no Instagram quanto no grupo do WhatsApp, diariamente, tá, gente? E ele vira e mexe, entrava em promoção, e toda vez eu cresci o olho nele, né? Tem também do 212Vip... Não, 212Sexy tem também, que é outro que eu também fiquei curiosa. E aí, dessa vez, eu falei, não, dessa vez eu vou comprar. Vou aproveitar essa promoção. Vim, acho que com um brindezinho também. Eu falei, não, dessa vez eu vou comprar. E comprei. E, gente, eu amei, tá? Eu amei. Eu gostei demais dele. O cheiro é igual, é idêntico, tá? O cheirinho do perfume mesmo. Você não vai sentir diferença. Gostei muito desse borrifador aqui, ó. No calor vai ser incrível. Passar isso aqui, assim, pelo corpo, uau! No calor... Sabe quando a gente quer refrescar, né? E ele é fresco, né? Eu tinha um 212Vip Rosé. Com certeza vai ser sucesso. Então, eu usei ele em vários dias quentes. Esses dias quentes que eu tô comentando com vocês, que fizeram por aqui, eu fui pra ele. Seja de noite, seja de dia. Dei várias ali espalhadas mesmo nele. E ele ficou super maravilhoso. No pós-banho ele fica incrível. Pra levar em passeio, viagem também. Vai ficar maravilhoso, tá, gente? E acho que vale a pena investir. Ele tem uma duração um pouco menor do que o Vip Rosé? Tem. Lógico que ele não é igual ao perfume, tá? Ele dura, sim, um pouco menos. Porém, para mim, né, que gosto dessas fragrâncias, assim, que sejam mais leves, mais frescas e tal, no dia a dia, ele foi sucesso, tá? Na minha pele ele fica ali por suas 5, 6 horinhas. Aí depois disso, acho que eu já iria borrifar de novo. Mas eu sei que o Vip Rosé em muitas peles aí também não fixa. Então, se você gosta do cheiro e, de repente, quer economizar, vale mais a pena você se jogar nesse daqui, no Body Splash, e sair borrifando, porque vem bem mais. Vem 250ml aqui, tá, gente? Então, vale a pena, sim. Eu, particularmente, adorei. E entra nesse vídeo, porque realmente usei bastante ele esse mês. E eu acho, gente, assim, pela tendência que eu acho que vai ter o próximo verão, acho que vai esquentar bastante. Com certeza, essa versão vai ser uma versão que vai combinar muito com o calor. Aqueles dias que a gente gosta de perfume, tem dias que estão muito quentes, escaldantes, né? E a gente fica até sem saber o que usar, porque os perfumes, eles acabam incomodando quando tá muito calor, né? Então, uma versão dessa, assim, ó, bem fresca, de você dar aquele banho, assim, acho que vai ser incrível pra aqueles dias de calorão que, com certeza, vão fazer. O próximo, né, novidade, que virou querido também, foi o C, na versão Intense, de Giorgio Armani. Ai, gente, encantei com ele, tá maravilhoso. É claro que tem diferença dele pro outro C Intense, e pro C da versão tradicional também. Bem, a rosa aqui tá bem mais aparente. O fundo dele é um fundo mais leve, não é tão doce, é menos adocicado do que a versão tradicional. Porém, é menos marcante do que o C Intense anterior a ele, tá, gente? Então, só testando mesmo pra saber se você iria investir nessa versão aqui. Eu, como sou uma fã de rosas e gosto da construção do C, já a versão tradicional eu uso um pouco menos, porque eu acho que ele é um pouco doce, assim, né, pra, dependendo do dia, pra mim. Esse daqui já é menos, então ele acabou me agradando mais, sabe, do que a versão tradicional. Porém, a versão Intense anterior a ele é mais marcante. Então, pra quem gosta aí de uma versão mais marcante ou um perfume pros dias mais frios, talvez vai até preferir a versão Intense anterior a ele. Aí tem que correr, porque, né, daqui a pouco já não tem mais nas prateleiras. Quando eles reformulam assim, some o anterior, tá, gente? Mas eu amei essa versão, usei muito ele aqui nesses últimos dias aí, que ele chegou, né, porque ele chegou ali da metade do mês pra frente. E aí virou um querido meu, dei uma viciadinha nele também, principalmente no dia a dia, né. Porque eu amo rosas, né, vocês que me acompanham há mais tempo aí sabem disso. Então, ele foi assim, eu diria pra vocês que na medida, sabe. Eu fiz um vídeo comparando também, gente, os últimos perfumes que foram lançados, que tem rosas. Eu coloco ele, falo do La Vie Rose lá também. O La Vie Rose é bem mais doce que ele, então ele consegue se manter equilibrado ali pra usar até em épocas mais quentes, tá. Maravilhoso. Então, por isso que ele tá entrando nesse vídeo, porque ele realmente tá bem, bem, bem agradável, tá. E o último, né, um nacional, gente, que eu me surpreendi com essa fragrância aqui, preciso falar pra vocês. Eu não esperava que ele ficasse tão confortável como ele fica, tá. Estou falando do Folhas de Figo e Violeta de Mahogany, né, daquela linha Experience, né, aquela linha maravilhosa, que é inspirada em perfumaria de nicho, né. Então, eles vêm todos assim, os frascos, bem bonitos. Lady Anne, que é a nossa consultora oficial aqui do canal, tem, né, essas fragrâncias. Chamem por ela. A Lady Anne sempre faz promoção. Ela também tem um grupo lá de promoções. Ela manda brindes, tá, gente. Às vezes descontinuam alguma coisa lá de Mahogany, mas ela tem estoque ou ela consegue. Então, chamem por ela, prestigiem a Lady, que ela sempre tá me mandando novidade aqui no canal. É uma forma de agradecimento mesmo pra ela, tá. Porque ela sempre me manda as novidades. E essa linha, Folhas de Figo e Violeta, eu imaginei que eu iria sentir algo bem elegante, né, aquela coisa do Figo. A Violeta, ela traz uma sensação de talco pros perfumes. Eu imaginei que ia ser assim. Mas eis, gente, que ele é tão confortável, tão maravilhoso. Ele me lembra um cheirinho de chá na saída. É incrível, sabe? De relaxamento, de conforto. Acho que ele é compartilhável também. Mas sinto que ele é uma versão feminina mais calmante. E aí, depois, quando seca, ele fica levemente talcado na pele por conta da Violeta. Mas não é aquele talcado enjoativo de cheiro de maquiagem, sabe? De cheiro empuado. Aquele cheiro que cansa o olfato. Pelo contrário. É cheiro de pele limpa, de pós-banho. Chega a lembrar até algo mais juvenil, assim. Vontade de abraçar, sabe? Então, ele tem um frescor maravilhoso. Esse perfume, ele vai ficar muito bom no calor também, tá, gente? Ele vai ficar bem fresquinho. Eu quero fazer uma resenha só dele pra vocês, né? Eu gosto muito do Perigerânio. Que eu tô com ele aqui atrás. Que eu já fiz resenha dele pra vocês também. Tem um que é o Flor de Laranjeira. Que eu também já resenhei. Que eu amei. E esse daqui me surpreendeu, tá, gente? Ele realmente é bem, bem, bem fresquinho. Muito viciante. E muito agradável. Maravilhoso. Ah, e o de íris, né? Que eu também fiz resenha pra vocês aí. Que ele lembra o Prada Infusion. Que também é maravilhoso. Incrível. Então, é isso, galera. Aqui estão os meus queridinhos. É a minha bandejinha do mês de agosto. Já estou curiosa, né? Para ver como será o mês de setembro. Que é o mês do meu aniversário. E aí, eu acabo realmente fazendo... Assim, usando fragrâncias diferentes. Eu gosto de comemorar, né? Então, eu sempre gosto de pegar um perfume diferente. Que eu não tô usando muito. E aí, é um mês que eu costumo falar também sobre primavera, né? Eu gosto muito de falar sobre perfumes florais. Então, eu acabo relembrando várias fragrâncias. E fora as novidades, né? Que o mercado não para de lançar. Então, eu já tô curiosa pra saber quais vão ser os usadinhos de setembro. Mas essa bandejinha aqui, ó. Tá super querida, tá, gente? Espero muito que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Comentem aí pra mim se teve alguma descoberta aí que você fez no mês de agosto. Algum perfume que você se apaixonou e que você usou muito. Que eu vou adorar saber. Quem curtiu, não esquece de deixar aquele like. Um super beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.